Então já vamos acelerar com as informações do Galo com o Álvaro Damião e com boas notícias pro Felipão. Tem reforços pra decisão que começa no sábado, Damião. Boa noite. Boa noite, um abraço pra você, Léo, Edu Pan, os ouvintes da Turma do Bate-Bola. Reforços que estavam no departamento médico foram liberados e a disposição do treinador pra sábado. Daqui a pouco a gente fala sobre esses reforços. O nosso Fabrício Calazans, no Noticiário do América, passou a informação da Federação Mineira de Futebol que teremos arbitragem de fora no primeiro clássico. O Atlético optou por arbitragem de Minas, o América quis arbitragem de fora, o sorteio foi feito hoje. O Pedro Tavares, que representou o Atlético lá na Federação Mineira de Futebol, arbitragem de fora para o primeiro clássico. Pro outro clássico, pra outra partida que será no Independência, contra a mesma equipe do América, ainda não tem a definição se é arbitragem de fora ou não. Teremos um outro sorteio na próxima semana, mas esse é o assunto. Campeonato Mineiro no próximo sábado. O técnico Luiz Felipe Escolari, ele comandou o treinamento nesta terça-feira, ainda não confirmou o time, até porque não tem necessidade de confirmar o time agora. Mas ele já sabe que poderá contar com três jogadores que estavam no departamento médico. O lateral direito Mariano e os zagueiros Lemos e Igor Rabelo. Os três já estão à disposição pro jogo de sábado. Resta saber, durante a semana, se ele poderá ou não contar com o Rubens. O lateral ou meio campo? Ele é lateral ou meio campo? O que que é? Meio campo. Meio campo. O Panza, ele é lateral ou meio campo? As duas coisas. As duas coisas. Eu vou nas duas coisas também. Pra mim ele é meio campo. Ele ajuda o Filipão lá na lateral, mas ele devia jogar no meio campo. O Rubens, ele sofreu um deslocamento do ombro naquela partida passada contra o Ipatinga, deixou o campo de jogo, mas após a partida, já falou até com o nosso Henrique André, com as pessoas que estavam ali por perto, que não sentiria que fosse preocupação pro jogo de sábado contra o América, porque teria uma semana pra trabalhar. Mas é a preocupação no Atlético, se o Rubens estará ou não à disposição pra sábado. Acreditamos que ele vai pro jogo normalmente. Você escalaria o Rubens, né, Dô? Eu já sei disso. Mas com esses reforços aí, sem contar essa indefinição do Rubens, Mariano, Igor Rabelo, quem é o outro, Damião? Dos três? Mariano, Rabelo e Lemos. Já volta pra zaga o Lemos, por exemplo, Dô? Eu acho que não. Eu acho que se o Lemos tivesse ficado um, no máximo dois jogos fora, por conta de lesão ou até suspensão, acho que ele voltaria. Porque começou bem, marcando gols como titular, mas ele tá fora cinco jogos, se eu não estiver enganado, né? E o Fux tem jogado bem. E o Gêmer só é titular do Filipão, né? Ah, mas o Gêmer só erra muito. O Gêmer só erra muito porque ele joga todos os jogos, né? Os outros erram menos porque geralmente estão no departamento médico. Vira e mexe o Igor Rabelo, o próprio Fux, ficou mais no departamento médico, dentro de campo. E aí é uma constatação desses dois jogadores que são ótimos zagueiros e que o Atlético utiliza pouco dentro de campo porque se lesionam muito. O Fux tem jogado. E tem jogado bem. Então não vejo motivo pro Filipão, nesse momento, voltar com o Lemos. O Lemos vai ter que recuperar a posição no dia a dia, nos treinos. E quando tiver uma oportunidade. Eu ia poder até ser maldoso falar quando o Fux machucar de novo. Mas não vou ser maldoso. Fala isso não. Nossa. Não, é porque tem sido assim, Léo. Eduardo Alberto Panze. Mas, Léo, tem sido assim. As mudanças no sistema defensivo do Atlético têm sido assim. Sabe qual que é o único que não sai? O que não machuca. O Gêmer só. O Gêmer só não tem uma caspa, não tem uma encravada. Não tem nada. Ele tá sempre jogando. E você pode usar isso até pra lateral direita. Porque a lateral direita também é muitas vezes mexida porque... Por conta do Mariano. Do Mariano. É, o Mariano, ele tem a idade mais avançada. Imagina que o Atlético até tem esse planejamento dele jogar três para um. O Filipão até alongou um pouco. Acho que o Mariano fez cinco jogos. Nesse quinto ele veio a lesão. O Atlético precisa tomar um pouco mais de cuidado com o Mariano. e trabalhar melhor a parte física desses zagueiros, que são muito bons. O Atlético tem ótimos zagueiros. É difícil a gente falar que fulano ou ciclano tem que ser titular, porque todos têm um nível muito parecido. Mas só um deles não se lesiona. Então ele tá sempre jogando e quem joga muito erra mais que os outros. E tome pancada. Aí um faz dois, três jogos, erra pouco, machuca. Aí ele é muito melhor que esse, mas só joga três. Aí fica parado um mês. Aí joga mais dois, para 15 dias. Esses caras precisam ter sequência. Se lesionar menos, aí sim o Atlético pode ter uma zaga. A minha ideal seria Lemos e Fux. Só que não tem como. Sempre tem um no departamento médico ou com algum problema. Quem não tem problema tá sempre jogando, que é o Gêmeos. E na lateral direita, volta o Mariano ou vai o Sarave? Ah, o Mariano é titular do Filipão. Se tiver bem fisicamente, acho que volta. Álvaro Damião. Essa é uma outra dúvida, né? Depois do que o time atuou contra a equipe de Patinga, da forma como atuou contra o Patinga no sábado passado, ele muda a equipe para a primeira partida da semifinal? Ah, muda porque quem jogou ali na lateral direita foi o Edenilson, né? É, não teve o Rui com o Paulinho. Então ele vai, o Atlético vai ter mexidas, ele vai ter boas mexidas, porque o time vai ser bem mais encorpado contra o América. Mas na lateral direita, o posicionamento do lateral do Filipão agora muda. Porque o Filipão tinha uma formação onde ele tinha um meia, costumeiramente ali, jogando na direita. Ou era o Zarate, ou às vezes o Filipão põe o Igor Gomes, sempre um meio campo. Agora ele tem o Alisson. O Alisson tem um comportamento diferente no lado direito. O Alisson... Comportamento de ponta. De ponta. Então, ele precisa entender e ter um lateral direito... Volta o Paulinho e o Hulk, mas volta o Alisson, permanece o Alisson? Claro que permanece. Ele precisa ter um entendimento no lado direito de quem vai potencializar mais o Alisson. Quem talvez dê mais sustentação defensiva para que o Alisson possa correr cada vez mais com a bola para cima dos marcadores. E foi isso que ele fez no jogo contra o empatinga, quando jogou o Edenilson. Eu queria ter a sua certeza, né? De que o Alisson vai jogar? É. Vocês acham que o Alisson não vai jogar? Eu não tiraria do time. Aliás, eu até voltaria a atuar com dois volantes. Eu teria... Eu permaneceria com o Alan Franco. Batalha, Alan Franco, Alisson na direita, Scarpa, Paulinho e Hulk. Seria esse o time. Agora, eu não tenho essa certeza do Alisson jogar na cabeça... Pensando com a cabeça do Filipão, sabe? Não tenho essa certeza. Eu acho que ele segue. Acho que ele continua titular. Eu acho que se o Filipão não colocar o Alisson de titular no Clássico de sábado, ele já começa perdendo por 2x0. Porque o América tem uma vantagem. É como se fosse 1x0. E o outro é a vantagem que o Galo tem de ter sua torcida na Arena MRV. E se ele começar o jogo com o Alisson no banque, ele já começa o jogo com a torcida em cima dele. Porque não tem porquê. Não tem porquê. O Alisson hoje é titular do Atlético. Ele ainda é jovem. Ele precisa ser blindado. Não é para quando fizer um jogo ruim, porque isso vai acontecer. Ah, está vendo? Não presta. Não está pronto. Não. Mas se está jogando, está jogando bem, está com confiança, deixa o menino jogar. Olha só. Eu falo para você o seguinte. Na grande resenha, a gente falava domingo, o Cláudio Rezende, conversávamos no estádio, no sábado, lá na Arena MRV. Eu acho que não tem muita dificuldade para arrumar o time do Atlético, não. O que o Atlético precisava no final do ano passado era de velocidade. O Alisson e o Rubens, eles dão essa velocidade ao Atlético. É Bataglia, Rubens e o Scarpa. Paulinho, Hulk e Alisson. Eu não faria mais nada além disso se fosse o Filipão. Mas nenhum de nós três é o Filipão. Ele pode fazer de tudo. Filipão ouvindo a turma do bate-bola nesse momento faz o quê, Dupanzi? É, trabalha. Ele cai para trás e fala, esse menino não sabe nada. Não, não. Como é que é a sua dublagem do Filipão? Ah, sim. Ele escuta o Álvaro falando, sabe nada? Não é. Pensou aço, pensou o Gerdau. E se você pensar na Gerdau, pode pensar no Campeonato Mineiro, porque a Gerdau está mais uma vez patrocinando a competição e está junto de todas as torcidas no Campeonato Mineiro. Gerdau. Eu também, viu? Nessa enquete que nós fizemos no intervalo. Estávamos falando sobre treinadores das antigas, a turma mais rabugenta, estilo Filipão, Vanderlei Luxemburgo e tudo. Mas tem um que foi ó concuro aqui. Ó concuro, para mim, é Emerson Leão. Emerson Leão era o mais chato. Nossa senhora. E olha que pessoalmente a gente boda um tanto, mas nas entrevistas coletivas, nu. Olha só, vamos falar aqui de primeira renovação de contrato, né? Do Cadu. O Cadu renovou o contrato dele com o Atlético. Ele chegou ao Atlético em 2017, ainda para a categoria sub-13. Vai seguir escrevendo a história dele no Atlético. O Cadu renovou até 2027. Até 2027 renovou o contrato com o Atlético. E o Galo vai anunciar a qualquer momento um outro garoto. Só que ele está vindo da Colômbia. O atacante de 21 anos, contratado junto ao Atlético Nacional da Colômbia, Brian Palacios. Está em Belo Horizonte. O Henrique André recebeu o Palacios hoje no Aeroporto Internacional de Confins. Mas, para você que está no YouTube, as imagens do Palácio chegando ali com o boné vermelho. Ele vem da Colômbia. Fez o voo da Colômbia para Brasília, de Brasília para Belo Horizonte. Chegou pela manhã. Foi recebido no Aeroporto Internacional de Confins. Muitos jornalistas estavam lá. Entre eles, o nosso Henrique André, que registrou a chegada do Palacios. Agora é só assinar o contrato. Porque ele vinha jogando lá no Atlético Nacional. Então, ah, vai fazer exames. Claro, tem que passar pelos exames. Mas não será reprovado nesse exame, né, Léo? Um menino de 21 anos, acho muito difícil. Até que estava em plena atividade. Agora, Edu, existe um movimento no futebol europeu de que os sheiks, o dinheiro das Arábias, do Catar e tudo, do Manchester City, Paris Saint-Germain, eles começaram a comprar todo mundo. O PSG, principalmente, fez isso. Montou um ataque que tinha Mbappé, Messi e Neymar. Então, de dinheiro demais. E aí, por um outro lado, o Bayern de Munique, o Real Madrid, os times muito grandes, muito tradicionais na Europa, começaram a apostar nos mais jovens. O Real Madrid, se um menino joga bem aqui no Brasil, o Real Madrid vem aqui e contrata para não correr o risco de perder para um novo Neymar. E eles começaram a apostar mais em juventude. Esse é um movimento que também chegou no Brasil. Como os clubes sabem que não dá para competir com a Europa? E a maioria dos clubes aqui sabem que não dá para competir, por exemplo, com o Flamengo? Está todo mundo mirando a juventude para achar nas apostas as soluções? E para fazer dinheiro lá na frente, né? Eu acho que é um caminho a ser seguido. Mas antes, principalmente falando dos nossos aqui de Belo Horizonte, primeiro olhar para o próprio umbigo, né? Para dentro de casa, para a base. E o Brasil continua sendo um país formador. Tanto que você fala que os grandes europeus vêm aqui. Exatamente. Os caras jogadores cada vez mais jovens. Ou seja, a gente continua produzindo talentos. Estamos falando do Atlético. Olha só, nos últimos jogos. Alisson, Cadu, o Atlético olhou para dentro de casa, para a sua base, e enxergou talentos que podem entregar ali na frente para o galo. Mas acho que esse tipo de movimento de captação de jovens pela América do Sul, pela América Central é muito bom. E você precisa ter bons observadores. Por exemplo, o Palácios eu não conheço. Mas dentro do Atlético certamente conhecem. Hoje eu li muito. Ah, mas está apostando num menino que nem titular direito é do Atlético Nacional. Vou devolver com uma pergunta. Se algum clube hoje levasse o Rubens, estaria contratando um jogador ruim? Que é um reserva. Que nem titular é no Atlético Mineiro, né? Então o Atlético foi, contratou um jovem que nem titular é no Atlético Nacional, mas é um jovem de talento, de seleção, de base. Jogou o pré-olímpico numa seleção que tem muita dificuldade, que é colombiana, mas que é uma aposta. E que dentro do Atlético o conhecem muito melhor do que nós. E vamos ser apresentados para ele à medida que o tempo for passando, à medida que ele for jogando. E tem mais uma que a gente falou sobre o Cruzeiro, mas é o Atlético agora também, de sair um pouco do foco. Argentina, por mais que busca colombiano, argentino, mas o Cruzeiro buscando no México, nos Estados Unidos, o Atlético também. Mirando, olhando lá para cima. América do Norte, olhando futebol mexicano, saindo um pouco do foco tradicional que é aqui. Não vai na Argentina, vai no Uruguai, vai na Colômbia. Talvez de vez em quando no Equador, mas mirando outro futebol que não tem o mesmo nível de competitividade do futebol brasileiro, mas que pode ter talentos que consigam se adaptar. Então a mesma coisa que eu usei para o Barreal, que acho que já tem uma mostragem maior que a do Brian Palacios, mas de que a informação que eu tive do Barreal é que lá na Major League Soccer, ele é muito bom. A questão é se ele vai conseguir romper no futebol brasileiro. O Brian Palacios vem do Atlético Nacional. É um time que já ganhou duas Libertadores. O maior clube da Colômbia. Mas vem para um nível de competição maior também. Vai passar pelo mesmo teste. Se aqui vai conseguir romper no nível de competitividade do futebol brasileiro, que hoje, sem dúvida alguma, é o mais forte da América do Sul. Quando faz uma contratação como essa, é claro que você pode acertar como pode errar. Você acerta, erra, é assim com o diretor de futebol de um clube como o Atlético. Mas as chances de acertar são maiores, porque toda uma análise é feita antes de contratar um jogador que custa 3 milhões de dólares, aproximadamente 15 milhões de reais, que é o que o Atlético está pagando pelo jogador. Então, toda a análise foi feita para poder contratar o jogador, acreditando, claro, que ele possa conseguir jogar no novo clube. Deixar o futebol colombiano é um outro tipo de futebol, como você disse. O nível de competitividade no campeonato colombiano é um, no brasileiro é outro. O tamanho de viagens é tudo muito diferente para a cabeça do atleta. Então, tomara que ele consiga jogar aqui. O Atlético vai anunciar a qualquer momento, porque espera só a assinatura do contrato, para poder anunciar de forma oficial. São 4 anos de contrato, 15 milhões de reais, 4 anos de contrato do Palácios com o Atlético a partir de agora. 6h51, Álvaro Damião passando a limpo todas as informações do Galo. Vamos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí